Olá, garotas! Hoje eu vim gravar um vídeo de favoritos pra vocês, que faz muito tempo que eu não gravo, não é mesmo? E sem mais delongas, vamos começar aqui que temos muito a falar no dia de hoje. Uma das coisas mais legais que eu ganhei nesse último mês foi esse negócio maravilhoso de cactos aqui que eu ganhei de decoração. Muito fofinho, ó. Ele acende, tem luzinhas, muito legal pra você deixar na sua casa, pra pendurar na parede do seu quarto. Eu ganhei esse treco aqui de uma loja que chama Dona Dolce, que na verdade é uma loja de papelaria, mas agora eles estão vendendo umas coisinhas de decor também bem legais. Se eu não me engano, esse aqui tá R$170,00 lá na loja. Eu achei com preço bem bom. Eu tenho uma amiga que me mostrou um negócio desse de cactos, que tava tipo assim R$600,00, que ela falou que queria comprar. Aí eu falei, não amiga, tem uma loja muito mais barata, é a Dona Dolce, tá? Bom, aqui no sudeste do país tá frio pra caralho, não sei aí na sua região. Então eu tô muito ressecada, não sei vocês, juro, minha pele, gente, tá parecendo um papelão. E aí eu tô usando dois cremes da Body Shop, que é uma marca que eu gosto muito, porque eles não testam em animais. E eles têm produtos fantásticos, tudo é super natural, e o cheiro dos produtos é assim uma coisa fantástica. Esse aqui é um creme de leite de amêndoa com mel, maravilhoso, sensacional. E esse daqui é um só de mel mesmo. O cheiro desses bagulhos é em festa, a casa. Eu acho muito, muito legal mesmo apoiar essas marcas que são contra testes em animais, porque é um lance muito arcaico, né? A gente já tá em 2017, a gente não precisa maltratar bichinhos pra ter cosméticos legais. Então apoiem marcas que não testam em animais. Continuando na vibes aqui dos frios, eu sou uma pessoa que eu preciso lançar uma verdade aqui pra vocês nessa roda. Eu já desisti da vida, então agora que tá frio eu só saio da rua de moletom mesmo, que é foda-se, né? Pra que eu vou me vestir bem? E aí eu comprei essa calça na Renner, ela é de moletom, mas ela tem um escrito aqui que é Don't Kill My Vibe, e ela me deixa assim um pouco mais estilosa, né? Uma questão de um pouco menos mendiga mesmo. E ela foi super baratinha. A Renner tá com uma coleção maravilhosa, sensacional. Passem lá pra vocês verem, que tem muita coisa maneira. Essa jaqueta aqui, gente, eu preciso falar a verdade, eu nem usei ela, porque eu fiquei com dó de tão bonita que ela é. Olha só. É uma jaqueta da Bela e a Fera, cara, vocês têm noção de uma coisa dessa? Essa jaqueta aqui é de uma loja da Austrália, que chama Mink Pink. E eles não vendem aqui no Brasil, mas eu enchi tanto o saco deles, que eles me venderam essa jaqueta. E eu pedi pra eles mandarem aqui pra minha casa, eles mandaram. E eu tô muito emocionada, porque ela é muito linda. Mas realmente não tive coragem de usar de tão bonita que ela é. Continuando aqui na nossa vibes de inverno, onde temos muitas meias da Altai. É uma marca de meias de um amigo meu, Rafinas Parry. Olha só. A Altai é do Rafa, que é namorado da Jordana, Jordana Serrano. Eles têm uma vibe, assim, um pouco skatista, mas também têm umas coisas para garotas, né? Não que essas meias não sirvam para nós, né? Mas eles fazem umas coisas bem femininas, assim, bem shows, tipo essas meias de lurex, que todo mundo está querendo. Tem de todas as cores. E, nossa, essas meias aqui são as mais quentinhas de todas. Entrem na Altai. Ah, eu tenho um código de desconto que eu não sei ainda qual é, mas eu acho que é Giovanna Ferraresi. Eu vou deixar aí na tela, aí vocês podem ganhar uma porcentagem aí de desconto. Eu acho que a bota que eu mais usei nos últimos dois meses foi essa daqui. Tanto que ela tá um pouco cagada, como vocês podem notar. Mas essa bota é muito maravilhosa, estou apaixonada por essa vibes meio paquita. Ela é de uma marca que chama Cavage. E eu vou deixar o link aqui para quem quiser comprar no box de descrição do vídeo. Muito show, muito maravilhosa. Ela é muito confortável. É um pouco alta para mim, sim, não vou negar. Eu tenho um pouco de dificuldade, né, de andar de salto, aquela coisa toda. Temos mais roupas aqui, gente. Eu fui na Cotton On, que é uma loja sensacional. E eles estão em promoção. E olha só quantas camisetinhas maravilhosas eu comprei. Essas todas aqui são da seção masculina. Elas estavam, tipo assim, R$30, R$40. Parece camisetinha de brechó, cara. Quando eu vou viajar, eu passo horas e mais horas cavando lá nas aradas de brechó para achar umas camisetinhas dessas. E estava lá, de mão beijada para mim na Cotton On. Agora vamos para um momento high-tech. Comprei essa câmera aqui quando eu fui para o Coachella, em abril. Eu pedi na Amazon, porque aqui no Brasil acho que nem vende. É uma Fuji X sem T. Ela é muito boa, muito maravilhosa. Ela é um pouco cara. Ela é um pouco difícil de mexer. Ela é meio digital e meio analógica. Não consigo explicar muito para vocês. Ela tem muitas funções analógicas, mas ela tem uma telinha aqui que você consegue ver e tal. Mas é uma câmera meio difícil de regular. Ainda não peguei muito jeito. Mas ela tira fotos sensacionais. Ela é uma câmera leve, compacta e tem salvado muito minha vida. E é muito legal que eu consigo levar ela para todo canto, assim. Porque realmente ela é muito prática. Minhas câmeras são todas trambolentas. Então eu nunca levava, sabe, para os rolês, para fotografar meus amigos. Para ter, sabe, lembranças para mim mesmo, recordações. E não só foto de celular que a gente deixa lá, jogada no iCloud. Essa camerazinha aqui é muito legal, muito bacana. Vou deixar aí com os exemplos de imagens que eu tirei com ela. Quem gosta de fotografia, se for viajar e ir para gringa, é uma boa pedida, viu? Não vou mentir para vocês não. É uma câmera bem maneira. Agora falando um pouco de maquiagem, temos essa base aqui da Smashbox. Que estou apaixonada. Estou apaixonada porque, assim, eu tenho um lance, um problema na minha vida. Que eu sempre sujo todas as minhas roupas brancas de base. Porque minhas bases sempre transferiam muito. E aí eu fui na Sefer Hat e a mulher falou que essa base aqui da Smashbox não transferia. E é real, cara. Esfrego assim minhas brusinhas branca na cara e não sai. Mentira, não esfrego. Mas quando eu vou vestir a roupa, não fica marcado, sabe? Quando eu falo no celular, não fica tudo manchado de base igual eu ficava antes. E eu gosto muito da Smashbox também porque ela tem esse lance de não testarem animais. Que eu acho que é uma coisa muito bacana, novamente. Não é uma base barata, mas a qualidade é muito bacana. Vale muito a pena. Ela dura bastante no rosto. Acho que, tipo, sei lá, umas 15, 16 horas sem se mover, assim, sem precisar retocar. E eu acho que produto de pele é uma coisa que a gente tem que investir. Porque, sei lá, você vai passar uma sombra, um batom, eu acho que é sussa, sabe? Se for de uma marca um pouco mais barata. Agora, produto de pele tem que ter uma qualidade muito boa. Porque é um negócio que realmente, né? A gente vai colocar aqui na nossa cara. A gente tem que preservar a nossa pele maravilhosa. Que quando a gente ficar mais velha, é só isso que vai sobar pra nós, entendeu? Uma pele bonita. Ou não. E uma coisa que eu aprendi nesses últimos tempos, é que nem só de base vive uma mulher com uma pele bonita, entendeu? Você tem que ter um demaquilante bacana também. Esse demaquilante da Bioderma é muito legal, muito bom. Eu também tinha um lance que eu sujava todas as minhas toalhas de base, né? Eu ia lá, tomava banho, lavava o rosto, tirava tudo com demaquilante antes da maquiagem. E mesmo assim, sujava as toalhas com base. E agora que eu tô passando esse demaquilante, tá saindo tudo mesmo. Não tá mais acontecendo esse lance. Compra em demaquilantes bons. Voltando para as modas. Estou viciadinha em pochetes. Gente, essa aqui é de um estilista maravilhoso que chama Diego Fávaro. Vou deixar o link da loja online dele aqui pra vocês, no box de descrição. Muito maravilhoso. Essa pochete é enorme. Cabe tudo aqui dentro da minha vida inteira. Tem vários compartimentos. Tem esse aqui. Eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa. Não gosta de carregar a bolsa grande. Então você vai, coloca uma pochetinha aqui na transversal pra ficar estiloso e sai pra rua sem ter que carregar nada. Pra ir pra balada é a melhor coisa do mundo. Não tem nada igual, gente. Porque você fica livre pra dançar. E aí tem essa aqui da Fashion Closet, maravilhosa também de veludo. Essa aqui é um pouco menorzinha, mas vou contar que assim, ela é meio que uma bolsa da Hermione também. Parece pequenininha, mas compacto pra quem vê, gigante pra quem anda, né? E eu gostei muito dela porque ela é de amarrar. Então dá pra você colocar em vários lugares do seu corpo. Na perna, na sua cabeça. Vou deixar o link da Fashion Closet aqui pra vocês também, porque essa loja é sensacional. Agora que eu cortei meu cabelo curtinho, eu não tô conseguindo ficar sem brinco. Eu me sinto meio pelada. E aí eu estou viciada em estrelas também. Então eu estou usando muito esses dois brincos aqui. Esse que todo mundo me pergunta de onde é, que é da Renner. E tem esse brinco aqui também, bem discretinho, bem básico. Que é de uma loja de acessórios que chama Coven. Muito show. Todo mundo sempre me pergunta de onde é também. Acho que o casaco que eu mais usei em toda a minha existência na Terra foi esse aqui de onça da Zara. Porque ele é realmente um casaco sensacional. Ele combina com tudo. Ele é quentinho para caralho. E eu amo usar esse casaco porque todos os cachorros da rua, eles ficam muito emocionados comigo. Porque eu acho que eles se identificam, eles acham que eu sou um deles. Maravilhoso. Eu não sei se vende mais na Zara, porque eu comprei ele faz, sei lá, uns dois meses. Mas a Fashion Closet tem um casaco muito igual a esse e eu acho que é ainda mais barato. Temos esse maravilhoso óculos aqui da coleção de Nacardosa. Parece o hexagonal da Raiban, só que deve ser bem mais barato, né? Maravilhoso. Ele deixa o mundo bem mais bonito. Eu amo esses óculos com lente que deixa, sabe, tudo mais lindo. Eu não sei onde que tá vendendo, o que que tá acontecendo, mas eu vou pesquisar e vou colocar o link também pra vocês comprarem aqui no box de informações. E por último temos um livro que faz muito tempo que eu não indico um livro aqui, não é mesmo, meus amores? Esse livro aqui é de uma filósofa, pensadora, uma mulher topíssima da atualidade que chama Camille Paglia e chama Imagens Cintilantes. Nesse livro ela faz um compiladão, assim, de várias obras de arte que vão desde o Egito Antigo até os filmes do Star Wars e ela vai relacionando, ela vai analisando essas obras de arte e relacionando com a sociedade atual, com política, ela faz referências ao sexo, a várias coisas intelectuais que fazem você se sentir um pouco mais inteligente quando você lê. É muito legal mesmo, assim, é um livro fácil de ler, né, porque é meio difícil ler sobre história da arte, não sei se vocês já tentaram, e ela deixa tudo mais acessível, assim, eu acho muito interessante porque quando ela conta sobre a trajetória da história da arte, ela vai contando 100% sobre a história também, de tudo que aconteceu e é muito maneiro você relacionar, né, todas essas coisas. É muito bom esse livro, é muito maneiro, eu ainda não terminei de ler e é um livro bonito, sabe? Sabe aquelas páginas que tem cheiro de chocolate? Não sei, essa página tem cheiro de chocolate aqui, tem uma capa dura, que é uma coisa que eu valorizo em livros, parabéns à editora, editora Apicuri, vocês arrasaram. E bom, gente, é isso, esses foram os favoritos de junho ou julho, não sei quando esse vídeo vai sair. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, me contem o que vocês querem ver aqui nessa caceta e me fala que eu sou linda também aqui nos comentários, dá um like porque ajuda muito, ajuda de verdade, ajuda de coração e é nóis, gente. Passo, falou, adeus, tchau, fui!